Mahahaha! Acabou Estados Unidos, Taliban venceu! UGH FUCK! Você me criou e não foi capaz de me conter! Mesmo depois de vinte anos de guerra, a vitória finalmente é minha! Oh, that's not good... O Afeganistão é meu! Preparem-se para novo governo! de Grande Talibãs! Deme, Rasha! Eu já te disse! Você não vai ganhar esta guerra! Ha! Acha que tem algum tipo de poder? Ei, vocês aí! Vocês estão em guerra, não? Talvez precisem de alguma ajuda! Rasha, que tal? Eu tenho armas, soldados... Não, eu estou bem, obrigado! O que é isso, Rasha? Está procurando aliados para esta guerra? Por quê? Você está? Como eu já disse, tenho armas, soldados! Podemos nos unir! Ei! A margem do nosso passado! Águas maçadas! Quem liga pra isso? Sabe como é ficar sentado no escritório o dia inteiro? É chato pra caramba! Eu sou o Talibã! Eu preciso dar uma chacoalhada! Sabe como é? Meiguã! Já te falei! Tire esses navios de perto de Taiwan imediatamente! Oh, meu Deus! Estou em perigo! Agora não, Afeganistan! Estão tentando provocar outra guerra! Dessa vez contra a China! Escucha aqui, sua Comunista! Você é aúdote, seu corpo... Claro como seus afigos de Araújo... E você vê por causa de lining para inglês, quem sabe aqueles que nosso afigos de Almer最後ada. Senhor em André quer dizer voiced à plate A prisão dele... Legenda Adriana Zanotto